Você já se questionou sobre a segurança da sua salvação? É uma dúvida comum que pode nos deixar inseguros e desanimados em nossa jornada espiritual. Mas a boa notícia é que existe um caminho para afastar essas incertezas e encontrar a paz de espírito que tanto almejamos. Prepare-se para uma experiência reveladora e edificante, onde abordaremos questões como a graça salvadora de Deus, a importância da fé e das obras, e como enfrentar os desafios espirituais que tentam minar nossa segurança espiritual. Então, se você deseja viver com plenitude, se libertando da dúvida, não perca este vídeo. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta espiritual e fortaleça sua convicção de que a salvação em Cristo é verdadeira, segura e é eterna. No último vídeo, aprendemos juntos sobre a importância de viver de acordo com os ensinamentos de Deus em nosso cotidiano. Descobrimos como mudar nossa mentalidade e fortalecer a fé por meio de ouvir a sua palavra, praticar a oração e colocá-lo em primeiro lugar. No entanto, mesmo com o conhecimento, é comum nos questionarmos sobre nossa salvação em Cristo. Às vezes, surgem dúvidas que nos deixam inseguros e ansiosos. Mas hoje, vamos acabar essas incertezas de uma vez por todas. Neste vídeo, entraremos no tema da certeza da salvação em Cristo. Vamos explorar juntos os mistérios que envolvem essa questão e desvendar os fundamentos teológicos que sustentam nossa fé. Então, não perca mais tempo na incerteza. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta espiritual e experimente a paz e a segurança que vem de ter certeza da salvação em Cristo. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal. Dessa forma, poderemos continuar compartilhando mensagens que iricassem vidas. Muitas vezes, durante as pregações, o pastor nos questiona. Se você morresse agora, para onde iria? Não estou criticando os pastores nem as igrejas, mas essa pergunta pode nos entristecer, pois sabemos que ainda temos muito a melhorar. Ao retornarmos para casa, essa dúvida nos desanima e nos mantém paralisados, deixando o tempo passar. No entanto, a resposta para essa incerteza está ao nosso alcance. Em João, no capítulo 3, versículo 16, diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida, é eterna. Para alcançarmos a salvação em Cristo, é simplesmente necessário crer sinceramente no sacrifício de Jesus. Simples assim. Se você crê, já possui a salvação, porém, é importante lembrar que todos os dias enfrentamos a possibilidade de perdê-la. João, capítulo 10, versículo 10, diz, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim que aceitamos Jesus como nosso Salvador, assumimos a responsabilidade de preservar nossa salvação até o fim de nossa vida aqui na Terra. O inimigo tem como missão roubar nossa salvação para nos afastar de Deus. Portanto, é crucial entender que crer em Jesus não é suficiente. Precisamos seguir os caminhos que Ele nos ensina na Bíblia e nos purificar. Nos afastando do pecado para alcançarmos a vitória. Em João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará bastagem. Jesus se compara a uma porta que nos conduz à salvação, mas não promete carregar-nos até lá. É nossa responsabilidade caminhar em direção a Cristo. Ele certamente nos auxilia nessa jornada, mas cabe a nós buscar ativamente a sua presença. Devido à incerteza sobre o dia de amanhã, é crucial estar sempre vigilante para que o inimigo não nos roube a salvação. Para começar, substitua o pensamento de derrota pelo de vitória, reconhecendo que já é salvo. Em seguida, proteja a sua salvação e persista em praticar diariamente os ensinamentos de Deus enquanto estiver nesta terra. Para cultivar essa mudança de mentalidade, a fé desempenha um papel fundamental, sendo fortalecida pelo ouvir dos ensinamentos divinos, pela oração e pela leitura da Bíblia. Vigilância contra as investidas do inimigo ocorre por meio da prática constante dos ensinamentos bíblicos. Efésios, capítulo 2, versículo 8 nos lembra. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, Jesus representa essa graça divina, e ao crer nele pela fé, já alcançamos a salvação. E no versículo 9 diz, Quando realizamos obras sem esse discernimento, corremos o risco de alimentar o nosso ego e nos considerarmos superiores aos outros, o que nos leva à queda espiritual, se esforce a guardar a sua salvação. Estude a Bíblia, cultive a prática da oração e aplique os ensinamentos divinos em seu dia a dia. Se você já entregou a vida a Cristo, tenha a plena convicção de que você já é salvo. Entretanto, é crucial lembrar que o inimigo está sempre à espreita, buscando oportunidades para roubar a sua salvação. Por isso, o seu objetivo nesta jornada terrena é proteger e preservar essa dádiva em Cristo, mantendo-se constantemente vigilante e fortalecido pela fé. Como nos lembra o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas não tenha medo, Deus, em sua infinita sabedoria, está sempre presente para guiá-lo em sua jornada ao seu lado. Para você que ainda não entregou sua vida a Cristo e deseja a renovação, convido-o a refletir sobre a importância desse passo transformador. Não deixe para amanhã a decisão que pode mudar eternamente o destino de sua alma. Entregue-se a Jesus e experimente o amor e a graça que só Ele pode oferecer. Em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10 diz, Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Espero que tenha gostado e, mais importante, que tenha entendido a mensagem de hoje, que pode trazer crescimento à sua vida. Lembre-se, Deus não deseja sua perdição, busque-o e sua paz virá sobre você e sua família. Se este conteúdo está sendo valioso para você, ajude o canal a crescer se inscrevendo e dando um like neste vídeo. Que Deus encha abundantemente a sua jornada com bênçãos, em nome de Jesus. Se inscreva no canal.